No caso do ex-jogador robô, houve uma liberação verbal antes do bootcamp em 3 de novembro de 2021, pedindo de formalização para que ele pudesse negociar com times do exterior. O contrato do jogador terminaria dia 15 de novembro, então ó, dia 3, pediram a nota, dia 15 acaba o contrato e ia demorar 14 dias, então as datas não tá batendo, né? Então, aparentemente, o robô, ele só pediu o documento no dia 3 de novembro e a PEN tinha um prazo de 14 dias para dar o documento e não deram. Aparentemente, o que eu estou lendo aqui é, jogamos com o regulamento debaixo do braço. Não estou acusando ninguém, veja bem, sou apenas um mensageiro, não atirem no mensageiro. Mas pelo que me parece, vou até recusar isso aqui, foda-se a fila, ninguém tá ligando para League of Legends. Pegaram aqui, ó, família, ó, 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 ó. O Milo e seus 3 metros de altura. PEN Gaming. O contrato de renovação teve como objetivo aproximar o atleta de organizações estrangeiras, algo que a PEN Gaming não se opôs. Foi apresentado ao ex-jogador que uma cláusula de saída imediata e sem multa em caso de proposta do exterior poderia ser incluída no documento, mesmo assim, o talento decidiu por não assinar. É, rapaziada. O bolo é teu louco? Eu acho que ele esperou algo na amizade. Bota fé, rapaziada. O que vocês acham? Entendeu? O que os caras iam fazer na boa vontade? Não acho. Não que os caras iam deixar correr o prato de fatores em dia. Vou falar porque eu não acho. Aparentemente a PEN pediu o documento, mas não deu tempo de ficar pronto? É algo que nunca saberemos. O bolo podia assinar e depois sair pela cláusula? Por que ele não aceitaria essa cláusula? Deve ter tido alguma coisa ruim, né? Não, cara. É por questão de, tipo assim, ó, vamos lá. Se ele aceita o contrato, as conexões do bootcamp dele foram em vão. Por quê? Porque se ele não tem o documento de liberação de qualquer maneira, ele não vai poder conversar com os times gringos. Certo? Se ele não vai poder conversar com os times gringos, ele assinar o contrato só vai prejudicar ele. Porque essa cláusula aqui do... Ó, o contrato de renovação estava endereçado antes da realização do bootcamp, que teve como objetivo aproximar o atleta de organizações estrangeiras. Então olha só, qual que é o problema disso aqui? O problema disso aqui é que se o bootcamp do cara foi feito com o objetivo de aproximar o atleta de organizações estrangeiras, isso quer dizer que antes, previamente a esse bootcamp, a organização tinha a ciência de que era pra ele se aproximar dos times estrangeiros. Se eles tinham essa ciência, por que a porra do documento não foi feita antes? Como é que o cara vai se aproximar do time sem o documento? Como é que ninguém questionou isso aqui, cara? Me explica? Como é que ninguém questionou isso aqui? Basta ler. Basta ler? Não tô entendendo. Basta ler, cara. Tá aqui, tá escrito, pô, na parada. Tá escrito, pô. O contrato de renovação estava interessado antes da realização do bootcamp, que teve como objetivo aproximar o atleta de organizações estrangeiras. Porra. Ah, o Cap'n Game não sopôs, mas não ajudou também, não sopôs. Não, vai lá, fala lá com os times, mas a gente não vai sopor, tá? Mas a gente não vai te liberar pra fazer isso, a gente só não tá sopondo. A gente tá ficando neutro, que é uma situação merda pra você. Foi apresentado ao ex-jogador que uma cláusula de saída imediata e sem multa, em caso de proposta do exterior, poderia ser incluída no documento. Isso aqui é armadilha, tá? Eu vou explicar porque isso aqui é armadilha. Vou ler de novo. Foi apresentado ao ex-jogador que uma cláusula de saída imediata e sem multa, em caso de proposta do exterior, poderia ser incluída no documento. O que que acontece? Se o jogador vira e fala, não, beleza, vou assinar o contrato, se eu tiver uma proposta, eu saio sem multa. Qual que é a trap disso aqui? Ele ainda não tá liberado pra conversar com os times gringos, porque o objetivo do bootcamp foi aproximar o atleta de organizações estrangeiras. Então isso aqui não tem nada a ver com essa cláusula. A cláusula é só se ele receber uma oferta, coisa que não vai acontecer com ele estando no Brasil sem fazer nada, e com ele estando no bootcamp sem a liberação pra falar com os times, tá? Que fique claro. Então a chave disso tudo aqui é a liberação. É o documento de liberação. Porque assim, beleza, essa cláusula desse contrato, ela ia servir pra quando ele fosse, pra caso ele ganhasse na PEN e fosse pra fora e recebesse uma oferta. É só no caso dele receber uma oferta. Não dele ir atrás de algum time, não dele abrir conversas com os times. Essa é a trap. Por quê? Porque quando você leu uma parada dessa, você fala, não, a PEN tá suave. A primeira vez que eu li isso aqui eu falei, pô, a PEN fiz que nem o Milo. Eu falei, mano, eles seguiram as regras. Só que isso aqui tá muito bem escrito, mano. Quem fez isso aqui, quem falou isso aqui da PEN, pô, você aí que tá me ouvindo, se você fez esse texto aqui da PEN, cara, você é muito esperto, cara. Porque na primeira vez que eu falei, não, beleza, tá de boa. Quando eu li de novo, eu falei, ué, se o Bootcamp teve esse objetivo, então eles já sabiam disso aqui. Mas o documento só foi solicitado, ó. Cadê? No caso do ex-jogador roubou, houve uma liberação verbal antes do Bootcamp. Em 3 de novembro, quando o atleta já havia retornado à viagem, um pedido de formalização. Então, tipo assim, eles só fizeram algo quando o cara pediu, sendo que eles sabiam o objetivo do negócio, entendeu? Então, tipo assim, pra mim, isso aqui é zoado. Isso aqui é zoado. Zoado. Na minha visão, isso aqui é zoado. Uma cláusula que liberaria ele gratuitamente em caso de proposta do exterior. E a questão do poaching? A gente já teve casos de poaching aqui no competitivo, que eles não seguiram a risca as regras, eles só assumiram o poaching e foi, e o robô correu esse risco, porque a gente sabe que é uma regra aí que é polêmica. É... Vocês sabem o que é a regra de poaching? Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ler aqui o XX Mosca. É zoado porque você é jogador e vagabundo. O contrato pra isso é incumprido. Cara, se eu sou jogador e vagabundo, você deve ser muito ocupado. Então, por que você não vai fazer outra coisa da tua vida, além de vir aqui escutar fofoca, se você é tão ocupado? Eu tô explicando o negócio. O contrato do cara... O contrato do cara... Ele tá ali pra ser cumprido. Certo? Ele tá ali pra ser cumprido. Ele vai cumprir. Só que, se a organização tem ciência de que o objetivo do bootcamp é aproximar o atleta de organizações estrangeiras... Tá ligado? Porra! Aí muda o rumo de tudo, cara. Porque eles sabem que é o objetivo do cara. E aí eles podem escolher. Eles podem escolher. Eles virarem e falar, pô, beleza. A gente não vai te liberar. Entendeu? A gente não vai te liberar. Ou eles viram e falam, a gente vai te liberar. Só que, assim, o que vocês têm que entender é o seguinte. Eu vou tentar dar uma perspectiva pra vocês de como funciona tudo. Porque eu acho que, lendo isso aqui, vocês não conseguem ter a visão de, tipo, player org, tá? Por trás das coisas. Vamos lá. Quando o jogador, ele... Pra ser ciência da organização, de que o cara tá indo pra fora pra se aproximar de uma org estrangeira, é porque teve uma conversa. Se teve uma conversa, foi exposto que o jogador ia lá pra fora pra se aproximar dos times. Só que essa aproximação, ela não pode acontecer por causa da regra de Poulting. E o que quebra a regra de Poulting é um documento formal. O que que é um documento formal? Um e-mail. Um e-mail. Um e-mail, velho. Um e-mail. É isso. Sabe por quê? Porque em 2019, eu tive uma conversa com um time gringo, que eu não vou expor o nome. E nessa época, eu estava na Red. E isso aí, se o Corradini ou o JP, eles verem isso aqui, eles vão lembrar disso. Na hora que eu virei pra eles e falei, Mano, eu tenho... Eu tenho... Ih, desculpa. Desculpa. É... Esqueci de mandar um negócio aqui. É... Eu cheguei pra eles e falei, ó, tal time veio falar comigo. Eu falei que eu tenho um contrato e eles falaram. Vamos falar com a organização. Eu cheguei pro Corradini e falei isso. Eles não sabiam que eu estava com o contrato. E aí o Corradini virou pra mim e falou, Não, faz o seguinte. Deixa eles virem falar comigo, mas eu não vou responder. Amanhã eu te dou um documento de liberação. E me liberaram. No dia seguinte. Pra falar com o time. Então, assim, esses 14 dias aqui é o que me pega um pouco. Porque, assim, se o Corradini e o JP conseguiram me liberar em um dia, na real foram dois dias, eu acho. Porque foi num sábado e teve domingo e na segunda-feira me liberaram. Pô, por que demora 14 dias ali? Entendeu? Porque não é um documento complexo. Tá ligado? Mas, assim, de novo, isso aqui pode ser, tipo, a PEN tem uma burocracia maior do que a RED. pode ser. E aí, realmente, pra PEN demora 14 dias. Isso aí eu não tenho como falar até porque eu nunca fui da PEN. Tá? Não é esse o mérito que eu quero entrar. Mas eu tô falando que isso aqui, pra mim, gerou um ponto de interrogação na minha cabeça pelas minhas experiências. Entendeu? Pelas minhas experiências, isso gerou um ponto de interrogação. 14 dias pra montar um documento que não é, tipo, assim, você não tá transferindo um negócio pra, tipo, um banco e tem uma burocracia. Não, você tá liberando o cara. Sacou? Então, tipo, foi uma dúvida que surgiu. Eu queria expor essa dúvida assim como eu falei desse negócio aqui de... que teve como objetivo aproximar o atleta de organizações estrangeiras. que, pra mim, assim, eu olhei e falei, porra, se eles sabem disso é porque teve uma conversa entre o player e a org antes. Se teve uma conversa entre o player e a org e o jogador só pode se aproximar de uma org estrangeira se ele tem a liberação, a conversa da liberação também aconteceu antes. Entendeu? Não. São 14 dias de prazo. Eles poderiam conseguir antes? Não. Tipo assim, ó, o SLA do Departamento Jurídico para a Confecção desse tipo de documento está de 14 dias. Está explícito aqui, ó. Explícito, ó. Não é prazo. Não é um prazo de até 14 dias. Não, é de 14 dias. Está ali, pô. Rapaziada, eu estou aí na minha visão tem game e jogou o regulamento debaixo do braço. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Falou praticamente o que o robô falou, né? E só deu as datas lá agora diferentes. Posso falar agora? Pra quem não entendeu? Eu entendi. Ó, no meu ponto de vista. O Robis pediu para a Pain não exercer a regra de poaching da Riot, né? Igual ele comentou. A Pain não quis, mas a Pain falou assim se você quiser ir Calma aí. Igual ele comentou, não. Ó, no meu ponto de vista. O Robis pediu para a Pain não exercer a regra de poaching da Riot, né? Igual ele comentou. A Pain não quis, mas a Pain falou assim se você quiser ir para o outro time você renova com a Pain. SLA é o prazo. Ah, entendi. Beleza. O SLA é o prazo. Mas tranquilo. Se é o prazo isso é um argumento plausível porque, de novo, pelo que eu falei pela minha experiência em dois dias consegue isso. Antes do seu contrato acabar. Porque assim, esse texto ele tá com várias coisas que são contraditórias que eu tô falando aqui. Entendeu? E aí a gente te vende para uma liga lá de fora de graça, né? Mas aqui no Brasil a organização teria que pagar pela sua transferência. Mas o Robis ele teria que renovar o contrato com a Pain pra ele jogar lá fora. É, eu entendi. Mas não faz sentido, mano. Pra que ele renovar com a Pain? Tá ligado, velho? Porque a Pain ela ia ficar segura de que o Robis só ia jogar lá fora e não aqui no Brasil. Então a Pain pediu para renovação de contrato com a Pain. Tá, mas assim isso aqui que o Exo tá falando é uma jogada inteligente isso aqui, tá? Isso aqui é uma jogada inteligente da Pain. Por quê? Eles viraram e falaram a gente quer manter o Robis então a gente não vai liberar ele. Mas aí a gente vira e fala a gente bota uma cláusula que você pode ir pra fora sem multa no próximo contrato se você renovar. Só que ainda não libera ele. Entendeu? Só que aí não libera ele pra conversar com o time gringo. Esse é o ponto de tudo que eu tô falando. Essa cláusula não libera ele pra falar com o time gringo, cara. Que era o objetivo do Bootcamp. Entendeu? Então era assim ou você renova ou o seu contrato acaba. Tá ligado? E eu, porra! E aí? É óbvio que ele vai deixar o contrato acabar, cara depois de uma dessa. Depois de uma dessa é óbvio que vai deixar o contrato acabar, cara. Eu tive sorte, mano. Eu tive duas organizações que eu passei que eu tive conversas com times internacionais uma delas me liberou sem multa a outra me liberou pra conversar com multa mas não tive problema nenhum com isso, mano. Não tive problema nenhum com isso. A organização que me liberou sem multa foi a Cade, inclusive. O Eduquim chegou pra mim e falou, mano é a oportunidade da sua vida se você quiser ir vai. Eu vou perder um dinheiro fodido que ele tinha me comprado da NTZ mas eu entendo que é teu sonho então vai. Aí eu olhei e falei caralho obrigado mas aí não deu certo no fim. não deu certo no fim porque o time acabou. O time foi vendido na realidade, né? Mudou mudou a administração foi vendido mudou o nome aí não deu certo. mas porra só do... É isso que eu tô falando tipo assim, ó pensa pensa porque vocês estão falando pô, jogaram o safe jogaram o regulamento embaixo do braço só que, mano não é assim que as coisas funcionam o tempo inteiro tá ligado? Não é assim que as coisas funcionam o tempo inteiro, mano o que o Eduquim fez por exemplo foi de boa fé entendeu? Foi total de boa fé, mano ele só tinha a se fuder ele não ia ganhar nada ele ia ter perdido o investimento ia ter perdido o melhor player do time mano tipo assim ele só tinha a se fuder e mesmo assim ele chegou pra mim e falou porra vai tá ligado? vai, mano vai porque eu sei que é teu sonho isso ele me ganhou aí, pô ele me ganhou aí porque aí eu não queria jogar mais por nenhum time por nenhum time eu só queria jogar na Kate só que o Hobbs não quis e ele quis o termo de anti-Polting declarado pela PEN então tipo assim tem mais coisas envolvidas aí nessa história que um dos dois lados tá ligado? vocês entenderam isso eu entendi isso tá ligado? que já rolou isso com outros jogadores e aí não vou entrar muito em detalhes não vai entrar muito em detalhes nessa não vai entrar muito em detalhes nessa mas é que olha só, cara vocês estão falando ah eu sou penzete agora não sou agora já não sei se sou mais cara se vocês juro pra vocês cara que eu eu fico feliz quando sai uma parada dessa aqui quando sai uma parada dessa eu fico feliz sabe por quê? porque isso mostra que os jogadores eles não estão mais com medo de falar se a organização agir dessa forma porque isso aqui é comum isso aqui é comum isso aqui é comum isso aqui ó já aconteceu várias vezes várias e várias e várias vezes se vocês soubessem o que a organização fez talvez vocês nem torceriam pelos caras tá ligado? calma aí poucos jogadores tem a possibilidade de falar sim mas se os poucos não falarem nunca vamos ter muitos entendeu? então tipo eu fico muito feliz quando eu vi isso aqui eu fiquei muito feliz pela postura e a coragem do robô de vir a público e falar isso aqui e gerar uma reflexão tanto da org quanto dele quanto do público mas eu fiquei triste de saber que isso aqui ainda acontece porque assim a regra de Poultin ela tem que ser modificada pra ontem porque essa regra foi feita em 2015 ou 2014 que era outra gestão da Riot e o cenário era outro essa regra hoje em dia ela é uma merda ela só sai pra foder o player ela fode o player totalmente entendeu? já tava errado em 2015? é que 2015 realmente é que 2015 tipo assim ó vamos lá eu não acho que essa regra era errada em 2015 eu acho que essa regra ela volta por quantos beats você mostra o cul na live que isso cara o papo é esse ó a regra de Poultin é basicamente tipo assim é uma regra calma aí tô sentindo isso é uma regra que vira e fala jogadores sob contrato não podem se não pode ter aliciamento por parte do jogador que tá com o contrato vigente o jogador ele só tá ele só pode ter conversa direta com outro time se o time liberar ou se ele não tiver contrato basicamente o resumão da regra é isso tá resumão da regra é isso se você tem contrato você não pode fazer nada quem decide tudo sobre você é a organização se a organização não quer te vender ela não vai te vender acabou o papo você não tem nem direito de saber proposta ela só passa proposta pra você se ela quiser entendeu então tipo assim basicamente a org decide seu futuro sacou só que tipo assim qual que era a parada em 2015 2014 2013 o CBLOL ele era bem bagunça então essa regra ela veio um momento bom pra botar uns pra ter um choque e ter ordem na parada entendeu ela botou ordem essa regra botou ordem quando ela veio hoje em dia não precisa mais disso hoje em dia tá na hora de mudar por exemplo uma das coisas teve uma matéria cara que eu dei que eu dei retweet cadê a matéria eu preciso mudar essa foto né cara porra tá eu careca aí se a pessoa não me conhece ela abre aqui tá o saci careca aí tipo assim ontem veio cadê ontem veio uma mina que nem me segue comentar num tweet meu falando caralho vocês falam pra caralho cadê meu Deus desde quando você tá careca aí o cara tem que falar é montagem Isabela ficou muito boa vou ficar careca realmente agora depois desse elogio aí a foto inclusive aí um parabéns pro pro Kaique foi o Kaique que fez não lembro quem fez mas alguém do chat fez cadê a matéria deixa eu achar a matéria aqui essa matéria aqui foi o Éder verdade foi o Éder matéria feita pelo Leon Butcher tá em que tipo assim eu falo a Marina da Vóra que se fala e tipo ela fala um negócio que eu não vou achar agora cara porque olha o tamanho dessa porra desse texto cara o Butcher gosta de escrever né cara olha isso aqui mas ela fala um negócio que é tipo assim acabou o CBLOL ou sei lá nos últimos três meses seis meses de contrato do jogador ele é automaticamente liberado pra conversar com os outros times entendeu contra o F pô mas eu não sei as palavras que foram usadas nos últimos meses cadê no futebol quando o jogador está em seus últimos seis meses de contrato pode assinar um pré-contrato com outra equipe já garantiu uma boa sondagem de mercado e um movimento de carreira que faça sentido isso aqui é uma parada que porra faz total sentido pro momento entendeu faz total sentido no momento agora há quanto tempo faz sete anos atrás não fazia entendeu então tipo assim pra mim essa regra tem que mudar porque aí problemas como esse não acontecem tá na hora já de mudar já mudou a gestão a pessoa que fez essa regra nem na Riot tá mais nem na Riot tá mais e tipo assim é pra mim o maior problema dessa regra é esse de ela dar muito poder pra organização e o jogador não tem o que fazer tá ligado foi o PH foi o PH foi o PH que fez essa regra mas é o que eu falei eu não acho que essa regra é errada cara e tipo assim fala mais fala mais fala mais poaching sempre existiu e sempre vai existir cara sempre existiu e sempre vai existir só burlar via gente tem o fonte de que isso hoje em dia não é aceito mais tá tem o fonte de que isso aí não é mais burlar a regra é infração tá então tipo poaching sempre existiu e sempre vai existir sabe por quê porque é muito difícil mano olha só vou dar um vou dar um um contexto aqui cadê legend rising revolta ó olha olha essa cena aqui meus pais ó eu e o Takeshi beleza eu BRTT Alox o Takeshi também tava cadê ó o Eza alguém de cabelas olhos que era o Jockster o Pada o Pada o Pada no rolê Takeshi cadê aparece mais cara mano aqui é tudo é tudo pro player tudo aqui tudo pro player todo mundo ali é pro player cara todo mundo ali é pro player você tem como não falar de time experiência e jogadores que você acha muito bom tá ligado você não tem você vai falar cara você vai falar cara entendeu não tem jeito cara não tem jeito cara não tem jeito você vai comentar então o Poutin ele vai sempre existir sempre existiu e você não tem como monitorar se o cara não virar e falar eu fiz Poutin como é que você vai falar do Poutin me explica você vai abrir o Facebook do cara abrir o WhatsApp do cara e ver a conversa dele você não pode fazer isso você não pode forçar o cara a mostrar tá ligado você vai ver eu o Talkers e o Alex numa mesa e você vai falar ah o Alex tá aliciando os caras não pô tamo trocando ideia como brother sacou então tipo assim pra mim essa regra aí é meme essa regra é meme 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 essa regra é meme 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 total tá na hora de acabar isso aí eu acho que o que eu tinha pra falar dessa treta do robô é isso que eu acho assim Rob se você estiver ouvindo se você vê isso em algum momento parabéns pela sua atitude cara parabéns espero que mais jogadores façam isso aqui essa regra fazia sentido sete anos atrás porque o cenário era uma bagunça precisava botar as coisas em ordem precisava botar as coisas em ordem se não já era já era aí o cenário o cenário ia ia pra lua ia pra lua sério mesmo era várzea era várzea várzea total parabeniza na mídia social eu derretei no bagulho dele é que tipo assim eu não quero virar no tweet e falar parabéns pela sua atitude porque eu acho que o foco do tweet é outro o foco do tweet não é ele é sobre o que aconteceu eu falei isso aqui entendeu? eu acho que faz até mais sentido pro post mas ele sabe cara que eu gosto de atitude assim durante muito tempo muito player teve medo de falar as coisas cara eu acho que quanto mais quanto mais o tempo passa e os jogadores e os jogadores forem parando de jogar e tipo assim a comunicação com o público ficar mais aberta vocês vão ver vocês vão entender mais o que acontece por fora do cenário por quê? vai se fuder que eu fico sério agora porra tá foda é porque o que acontece toda vez que eu falo do cenário eu sinto que o público ele tem uma visão como se eles realmente soubessem o que o que acontece tá ligado? e tipo assim mano teve um cara velho que eu discuti no twitter esses dias que eu olhei eu falei cara esse cara ele é o clássico imbecil velho que ele falava com uma certeza as coisas e tipo assim o cara eu fui ver o twitter do cara a gente tinha conversado a contar lá em 2019 e ele falando tipo não cenário BR não sei o que não sei o que lá e tal pessoa não sei o que não sei o que lá pô pelo amor de Deus cara pelo amor de Deus cara eu vi você discutindo porra Mari eu tentei na moral explicar pro cara então tipo assim conforme as pessoas forem parando e a gente criar uma comunicação mais aberta com a comunidade e tipo assim eu abri uma live tá aqui falando pra 3 mil canalhado de pessoas ah isso 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 aconteceu isso 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 é desse jeito por trás das coisas que vocês não veem aí vocês vão ter uma noção muito melhor de como realmente é o cenário tá ligado? então com o passar do tempo a tendência é isso melhorar sacou? a tendência é isso melhorar e vocês cada vez ficarem mais cientes das coisas que as organizações fazem do que os jogadores fazem e etc tá ligado? nota da PEN eu já vi a nota da PEN eu já vi a nota da PEN eu vi através do Enicrodilo né mas cara isso aqui pra mim eu já falei eu já falei que eu tinha que falar sobre isso aqui esse negócio do robô pra mim assim isso tem que acabar essa regra de PONT enfim vamos lá patch notes patch notes